Galera, se liga o brilho dessa BMW, vem cá Luiz, vamos dar uma volta aqui, olha isso, parece que foi pintado agora o carro. Vocês querem saber o segredo, um dos segredos de deixar o material assim? Acompanhe esse vídeo até o final, que é o TAC que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou usando um método diferente de instalação, eu estou usando o soprador térmico antes de espatular o material, para ativar um pouco mais o TAC do material durante a espatulagem, evitando que fique ar atrás do material, já que eu estou usando o Airflow 3.0, que é muito mais fácil de fazer a espatulagem, não deixa bolha de jeito nenhum. Você vai acompanhar aqui durante o processo de instalação, esse processo que vai ser utilizado, eu deixo o material mais brilhante até, você vai conseguir identificar na câmera, que quando eu tiro do papel, todo o amassado que tem aqui no vinil, a marca de passar a mão, de registrar, todo esse amassado, amarrotado que está aparecendo, é do papel. Quando eu tiro do papel, do calor, o material se auto-regenera. Então, por que usar o calor? Eu não posso combinar calor e força. Isso sim vai me dar um problema na instalação de retração do material, depois de instalado e cortado o material na peça. Então, para evitar esse problema de retração natural do adesivo, eu vou só dar calor, observar o material, quando ele começar a enfraquecer, ficar bem mole, parecendo uma lâmina de pano, de tecido, eu vou passar a espátula, que aí vai ficar mais fácil de fazer a instalação. Eu vou recuperar tudo que tiver aqui amarrotado, por algum motivo. As vezes a gente deixa a peça de material de qualquer jeito. Todo o material da linha Tune, todo o material que é automotivo, ele é um material que se auto-regenera. Então, eu posso amassar, fazer o que eu quiser com o material, e quando eu tirar do papel e der calor, ele vai se auto-regenerar, e eu vou conseguir fazer uma instalação adequada. Eu vou começar a tirar o papel aqui em cima. Eu estou usando o Airflow 3.0, não sei se dá para ver na câmera aí. Vou travar esse material aqui em cima. Deixa eu tirar o papel. Crudando o farol, será? Sim. Olha a facilidade de reposicionamento do material. É muito bom de trabalhar. Durante esse processo aqui, eu posso reposicionar o material quantas vezes eu julgar necessário. O que vai me atrapalhar durante o reposicionamento? Se a peça estiver toda suja, se tiver sujeira em volta, vai puxar para a cola e vai fotografar aqui no frontal, quando eu encostar na lata e fazer a espatulagem. Então, sempre que for fazer o envelopamento, limpe toda a extremidade em volta da peça que você for fazer, não somente a peça. Se não, eu vou ligar o soprador aqui, a peça já está no tamanho adequado aqui, no lugar certo, para eu poder fazer, está vendo? Ele reposiciona muito fácil. O que tem que tomar cuidado é isso, é com isso. Às vezes a peça pode sair do lugar. Então, tecido, meu lençol da cama, como eu falo no curso, para a galera sempre, está aqui, esticado. Uma dica que eu dou é a seguinte, porque eu faço a marca antes de cortar o excesso? Aqui eu estou enxergando o tamanho da peça, então eu pego fora dela. Então, evita também que eu meta a mão na cola do material aqui, marque toda a cola do material. De repente, se estiver muito quente, eu meter a mão na cola do material, eu posso marcar ela como é digital também. Então, eu pego sempre fora da área que eu vou fazer a instalação. Também é uma coisa adequada de se fazer, cara. Então, é um processo que eu preciso tomar cuidado, senão eu acabo danificando alguns materiais que existem no mercado. Eu vou dar calor, todavia, na peça inteira. Vou ativar o taque desse material, vou ativar a PVC classificante, né? Que são os aditivos aí que tornam o material flexível e bem moldável também, né? E a partir disso, quando sair todas as rugas, o material estiver relaxado, aí eu vou começar a fazer a instalação. Então, aqui, ó, eu usei só calor, não estou usando força. Eu só vou pegar no material, fazer isso com ele, ó, deixar ele esticadinho, bem plano mesmo, ó. E aí eu vou encostá-lo aqui na peça para poder fazer a espatulagem. Como a gente já disse, não deixa a bolha, então... É um material muito gostoso de trabalhar. Percebi uma mensagem no Instagram, uma resposta a um story, o cara disse assim, eu estou amando ser Nutella. Porque eu brinco que o material é o material Nutella hoje, né? Que está muito fácil de instalar, que está muito gostoso de instalar. E aí o cara foi e fez esse comentário, eu achei animado. Ó, de novo eu vou dar aquela pré-aquecida, né? Deixar bem quente o material. Vou deixar ele lisinho, sem marca nenhuma. Extremamente brilhante. Antes de fazer a espatulagem na carroceria. Agora eu vou pegar ele em triângulo. De novo, nas extremidades do material, onde eu não vou instalar, ó. Onde eu não vou... Vou precisar dele, eu estou pegando para fora dele. E agora sim, eu vou passar a minha espátula aqui. Olha o tamanho dessa bolha. E aí E aí E aí, Sosai, trabalho finalizado? É isso aí. Paralamas brilhando muito, estralando de brilho. Uma outra característica que a gente pode citar, eu dei calor antes de instalar o material, dei bastante calor, deixei o material bem mole, igual um tecido, como eu falei, uma lâmina de tecido. E a gente removeu a película sem problema, também não funde, o nosso material não vai fundir a película, pode dar calor ainda com a película sem o liner antes de instalar, pode dar calor à vontade, que não vai fundir, não vai acontecer nada do tipo, você tem essa segurança durante o trabalho. E o resultado final é esse aí, bem acabado, os cantinhos redondinhos. Apesar da espessura do material, eu consigo fazer belos acabamentos, bons acabamentos, iguais à pintura do carro e a textura do material, né? Tá lisinho, bem brilhante. Além disso, ainda estamos com toda a proteção no carro inteiro, que é uma vantagem grande pra gente, se alguém encostar alguma coisa, ou bater alguma coisa, que ainda tem a película, não vai riscar. Exemplo, alguém passou e encostou o relógio, não vai riscar o material, porque ele ainda está com a película, só vou tirar quando eu for entregar pro cliente. Então é isso aí, mais um vídeo bacana aí. Não esquece de comentar aí, galera, compartilhar, né? Todo mundo tá usando o material Autac hoje no Brasil, como já dito aí em alguns lugares, tem Autac no carro, no chão, na parede, em tudo que é lugar que tem Autac. Então compartilha o vídeo com a galera aí, que é informação de graça. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri